Vamos falar agora dos lançamentos de game? A primeira novidade é que o famoso jogo multiplayer de tiro Overwatch chegou para a Nintendo Switch. Os jogadores que estavam acostumados a brincar no computador, no Playstation 4 e no Xbox One vão ter que se adaptar para jogar no Switch porque tem algumas mudanças de jogabilidade. Se você ainda não jogou esperando o game chegar para o seu Nintendo, vai entender porque ele é tão querido entre os gamers. Na loja virtual da marca, o jogo custa 40 dólares, cerca de 170 reais. Você jogar no Nintendo Switch, você tem uma experiência totalmente diferente, certo? Você joga no portátil, parece que eles vão ter Move Control, que você pode mexer o Switch e você mexe o Switch e o boneco, por exemplo, tem umas habilidades que são que nem a do Junkered. Você solta uma bola explosiva e você controla ela. e parece que você vai poder controlar ela com o Switch, então isso é legal demais. Tchau, tchau.